E aí seus loucos, beleza? Então, o que teremos hoje aqui no canal? Teremos cachorro louco Vanderlei Silva, isso é para os fãs de MMA, que assim como eu curtem MMA. Estou eu e a Camila aqui, dá um oi aí para a galera, Camila. Oi. Então pessoal, a gente, a convite da G10, da Academia G10, a gente vem aí participar do seminário que está rolando aqui, em comemoração aos 10 anos da Academia G10, e a gente vem aí conferir, e vocês vão com a gente. Beleza? Vamos lá curtir o evento e conhecer o cachorro louco, então. E aí 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 Parte. Ainda faço parte, a gente nunca deixa ele fazer parte, né? É, uma grande família aí. Parabéns, Deco, parabéns, G10, pelos 10 anos de aniversário. Baita evento. Tem cachorro louco dando seminário aí pra todos os alunos da G10. Olha que luxo, hein? Parabéns, pessoal. São 10 anos do CNPJ da academia. Mas essa luta começou muito antes, tá? É uma amizade que eu tenho com o Deco aí de 30 anos. E muitas vezes a gente vê pessoas falando, eu sou mestre, eu tenho 30 anos de luta, eu tenho 20 anos de luta. Mas o cara tá há 20 anos, dando a mesma aula, fazendo as mesmas coisas, então esse cara tem 20 vezes um ano de luta. Desde que eu me conheço por gente, desde que eu... Aí, more, chega aí, vem, more. Tá, more, tá aí, more. Aí nós, nós começamos a treinar com a emoré, ali, na época da Kidokan ainda, debatei e dava aula na Kidokan também. E era uma academia onde os grandes lutadores do Rio Grande do Sul surgiram. As pessoas que começaram a plantar e a disseminar a luta e espalhar a arte marcial por todo. E que acreditaram, principalmente, numa época que a arte marcial era muito discriminada. Hoje em dia, poxa, tá no UFC, tá na mídia, virou moda. Mas naquela época lá atrás, o preconceito que tinha, os relatos que tu fala nas tuas entrevistas do início da tua... Que tu viajava de ônibus, em troca de um sanduíche, lutava, ainda voltava todo quebrado, sem assistência nenhuma. E são pessoas assim que proporcionaram e que criaram e construíram um momento como esse. Gente, pra coroar essa festa de 10 anos da G10, Mas, principalmente, pra enaltecer essa pessoa aqui, esse cara que eu acho que é um dos poucos capazes de agregar pessoas de tantas escolas diferentes, pessoas com o mesmo objetivo, que visam a melhoria da qualidade de vida através da luta. Então, DECO! Ele escolheu um cara que cagou a pau o Sakurava três vezes, que estava entalado na goela do brasileiro. Não é só isso. E ele é oriundo de uma escola que realmente acreditou no Muay Thai desde o início. Foi desde a época do Melio Naja que trouxe, foi buscar o Muay Thai, e botaram a cara a tapa e enfrentaram o Jiu-Jitsu na época que o Jiu-Jitsu impunha uma política, impunha uma supremacia. Tu não sabe como eu torci pra esse cara? Vai todo mundo aqui! Vangelo, pra nós é uma honra muito grande ter aqui, velho. Muito grande. Porque ele representa pela posição que tu sempre defendeu de caráter, de integridade, mas, principalmente, tem um exemplo de superação, cara que, quando filmava backstage de UFC, mesmo quando tu vencia, mesmo quando tu perdia, tu era a mesma pessoa. Tá, meu velho? Obrigado por ter vindo aí. A luta vai passando de gerações para gerações, né? O primeiro professor, o DECA, agora tá aí vocês. Espero que daqui saiam bons professores, saiam bons atletas, porque a arte marcial é isso, a arte marcial é o estilo de vida, a arte marcial, ela muda as pessoas. E, realmente, parabéns, DECA, por esses dez anos, dez anos de muita batalha, de muita guerra, e tua família tá aí, acho que a vibração, a energia boa, como tu sempre aqui, e isso aí, parabéns. Parabéns. Agradecer a presença de novo de todo mundo aí, muita gente da luta, muita gente que começou a lutar na G10, pô, tem gente aqui que tem muito mais estrada do que eu, ali, pô, ele mora aí, meu professor, né? O Eduardo Demapé, o Bueno ali, os caras que estão sempre comigo, o Celsinho, então, pô, quantos anos ele me aguenta, mas eu aguento ele também, então, o Talef ali, o cara, pô, sem palavras pra todo mundo aí, eu só quero agradecer e vou tirar uma foto bonita aí pra gente botar ali em casa. Pronto, pessoal, foi pra conta aí o seminário com o Vanderlei Silva, em comemoração aos 10 anos da G10, foi bem bacana, bem divertido, legal ficar perto de um ídolo, eu que acompanho a trajetória do Vanderlei, desde o Pride e tal, sempre fui fã da chutebox, e do estilo da chutebox, né, e dessa rivalidade com o pessoal do jiu-jitsu, e foi bem legal o evento, o seminário, bem divertido, conteúdo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver no meu canal aí, mas espero que vocês tenham curtido. No mais, sabe o jeito, né? Compartilha o vídeo, te inscreve no canal e até a próxima! E aí